Olá, eu sou Leodeste Aleixo, sou artista orientadora de feltro das oficinas culturais da Fundac de Caraguá. Hoje nós vamos para mais uma aula, continuando o tema de Natal. Hoje essa aula vai ser esse Papai Noel. Esse é muito folgado, ele tá deitado na lua. Ele tem assim, tem essa aqui em cima, no Feliz Natal. Essa é a nossa aula de hoje. Como essa aula vai ser um pouco extensa, um pouco comprida, eu vou fazer ela em partes. Pra gente conseguir explicar todinho como faz esse Papai Noel. Então, vamos pra aula. Primeiro você vai escolher o feltro. A lua é branca, o Papai Noel você pode mudar a cor que você quiser dele. Aqui em cima você também pode fazer a cor que você quiser. Não tem coisa de fazer verde ou a letra vermelha. Aí fica a critério de cada um. Então, vai ter o feltro, né? Você vai escolher o feltro pra fazer ele. A barba dele eu vou usar essa lã. Se você não tiver esse tipo de lã, você pode usar qualquer outro tipo de lã. Ou uma pelúcia comprida também, você pode fazer a barba. Essas são as linhas que a gente usa de pêsseponto. Da cor que você usa o feltro, você usa a linha. Enchemos eles com a fibra, né? Essa é a fibra siliconada, que vamos encher ele. Na lua eu coloquei essas estrelinhas. Olha essas estrelinhas brilhantes, de várias cores. Eu decorei a lua com ela. Se você não tiver, não tem problema não. Você pode colocar o que você quiser na lua. Aí usamos a cola de silicone fria. Essa eu uso uma tesoura pra cortar o papelão. Não uso tesoura que corta feltro. Não corta papelão. Essa é de cortar feltro. Uma tesoura boa pra cortar o feltro. A agulha, ó. Essa é a número sete. Uma agulha que eu gosto de trabalhar com ela. Essas agulhinhas também, de cabeça. Muito bom a gente ter ela pra trabalhar. Segurar o feltro pra ele não sair do lugar. O olhinho do Papai Noel é essa miçanga, ó. São miçanguinhas desse tamanho. Se você não tiver essa miçanga, você pode usar a meia pérola. Essa é a meia pérola número seis. Também dá o mesmo efeito na carinha do Papai Noel. Aí a gente precisa de dois botões. Ó, dois botões, olha. Eu vou colocar esse. Você pode colocar um preto, a cor que você tiver na sua casa. Se você também não quiser colocar botão, não precisa. Vamos usar a fita, né? Pra pendurar o Feliz Natal. Essa é a fita douradinha, ó. Se você não tiver, ela pode fazer com uma vermelha. A cor que você tiver na sua casa, pra gente fazer o laço. Pra enfeitar a lua. Eu fiz aqui, ó. Um fuchiquinho. Que é o nariz dele. Tamanho de um círculo. Você faz um fuchico e enche. Fica esse tamanho aqui, ó. O nariz dele é bem pequenininho, ó. É bem pequeno o nariz dele. Aí, pra decoração, também usamos essa meia pérola. Aqui, ó. Essa é vermelha. Você pode... Tem a amarela, tem a branca. Tem várias cores, né? Aí, pra encher ele, eu uso essa tesoura, olha. Ela não tem ponta. Usamos também um palito. Eu risco com o lápis 6B, que é muito bom. Eu tenho uma tesourinha também, que a gente corta coisas pequenininhas. É bom a gente ter pra trabalhar. O óculos dele, olha. Esse arame fininho. Tem esse arame. E tem aquele arame também, que trabalha com flores. Né? Flores de meia. Pra fazer o óculos dele. O arame. Vamos usar também a cola de silicone. A cola quente, ó. Uma pistola de cola quente. Precisamos também, num pedaço de papelão. Ou papel paraná. Ou papelão. Pra gente colocar dentro da parte de cima. Olha, esse aqui. É este que você vai cortar ele no feltro. Duas vezes. Pra você fazer a parte de cima do Feliz Natal. Dentro dele, vai essa outra parte, que fica menor. Que é um papelão. Esse é o papelão, esse é o papel paraná. Olha a diferença doido deles. Então, se você não tiver o papel paraná, você pode usar um papelão. Fica, dá o mesmo efeito. Você vai cortar duas vezes no feltro. E uma no papelão. Esse círculo é pra você fazer aqui o chapéuzinho. Pôr na ponta do gorro. Um círculo. Esse é o corpo dele, ó. O corpo, você vai cortar duas vezes. Uma. E depois você vira. Pra encaixar ele direitinho, ó. Aí, você já coloca uma agulhinha. Pra segurar. As pernas são quatro vezes. Duas assim. E você vira e corta duas. Aqui. Tem duas. Aqui eu já dei um adiantado no caseado. E aqui também tem duas, olha. Sempre que você terminou de cortar, você coloca ele no lugar e você já coloca uma agulhinha pra segurar, pra ele não sair do lugar. Os braços são quatro vezes, ó. Dois assim e dois assim. Aqui, ó. Tem dois. Pra encaixar direitinho as curvinhas. E dois aqui, ó. Quatro vezes. O braço. Aqui é o gorro. Duas vezes. Sempre corta assim. E você vira, pra ele encaixar direitinho as pontinhas. O gorro. Esse é a luva. Quatro vezes também, ó. Ó. Dois aqui. Dois. E dois. Aqui, você tem que cortar de um lado, virar e cortar do outro, pra ele encaixar essa voltinha aqui, ó. Ele tem essa voltinha. Se você não virar, ele vai ficar errado. Então, esse é a luva do Papai Noel. Aqui, a carinha. A carinha. Eu fiz no nude. Ó. Vou ver outro nude duas vezes. A carinha dele. Esse é a bota. Se você... Olha, aqui, eu cortei com o feltro dobrado. Ó. Eu dobrei o feltro. Eu dobrei ele. Eu peguei a bota. Coloquei aqui em cima. E risquei. Aí, eu cortei até aqui, ó. Então, aqui ficou dobrado. Se você não tiver um feltro que dê pra você fazer isso. Você pode cortar, né? Aí, você vai cortar duas vezes assim. E vai virar e cortar duas assim. Aí, você vai encaixar pra fazer o caseado da bota. Essa é a bota. Aqui tá as letrinhas, ó. De Feliz Natal. Que vai cortar no feltro que você quiser a cor das letrinhas. Aqui tem umas tiras de feltro... De pelúcia. Se você não tiver a pelúcia, você pode colocar o feltro branco assim, ó. Pra dar o destaque aqui, ó. O acabamento. Aqui, eu tirei... Cortei umas tiras de pelúcia. Não tem o tamanho certo. Que depois que você montar ele, que você vai dar o acabamento. Daí, que você vai saber o tamanho que você vai usar. Aqui tem a lua. Essa lua aqui, ó. Eu tenho... O molde tá na metade. Então, aqui tem que ter a outra metade. Mas, você pega esse a metade. Dobra o feltro. Ó. Você dobra. Você dobrou o feltro. Aqui é a dobra do feltro. Você vai colocar o molde. E vai riscar. Você risca. Aqui tá a dobra. E quando você cortar e abrir, ele vai sair assim, ó. Inteiro. São duas vezes, ó. Uma aqui. E outra aqui, ó. Pra você ver, olha. Aqui... Aqui ele tá no avesso. Pra você saber o feltro... O avesso do feltro. Você puxa aqui, ó. Ele sai... Esses fiapinhos, ó. Esse outro lado... Ele é mais grosseiro, ó. É o lado direito do feltro. Pra quem não conhece... Esse é o lado mais grosseiro. Você pode puxar que não sai fiapinhos. Esse é o lado direito. Esse é o lado avesso, ó. Você puxa... E ele sai os fiapinhos. Então, na hora de você trabalhar... Você vai riscar no avesso, né? Do feltro. Aí, você pega aqui, ó. Você riscou no avesso. Você pega as duas partes. Puxa aqui. Acerta aqui, ó. As pontinhas. Aí, você pega a agulhinha. Enfia aqui. E fica aqui, ó. Você coloca aqui. E você pega, vai acertando, ó. Pra isso que a gente... É bom a gente ter essas agulhinhas. Pra não sair fora do lugar. Aí, ó. Ó. Tá aqui. Não tem perigo. Quando a gente começar a casear... Ele sair fora. Ele tá bem pegado. Aí, você providencia... Todos esses materiais. E daí, na próxima aula, a gente já começa o ponto caseado. Eu vou explicar pra vocês na próxima aula o ponto caseado. E vamos casear e começar a encher. Pra gente fazer esse Papai Noel. Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.